Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje então é mais um vídeo aqui mão na massa, onde a gente vai então te ensinar da forma prática e a forma mais correta que se tem de você então ajustar da forma correta um relé térmico, beleza? Mas antes de eu te ensinar isso aí, você confere a sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like pra gente, porque no vídeo de hoje você vai aprender algo que talvez você ainda não saiba. Roda a vinheta e vamos para o vídeo então, vem comigo! Bom meu amigo eletricista, como você sabe, o relé térmico ele precisa ser muito bem ajustado a sua corrente para poder proteger o motor que está sendo acionado naquela partida ali e que o relé térmico é responsável por monitorar a corrente desse motor. Mas como ajustar da forma correta o relé térmico? É isso que nós vamos ver a partir de agora, porque eu vou chamar vocês até aqui esse painel que nós estamos prestando um serviço aqui a um determinado cliente e eu quero aproveitar para passar essa dica de ouro aqui para vocês, beleza? Então eu vou chamar vocês mais perto e vocês vão ver aqui que é um macete muito interessante a partir de agora. Vem comigo! Bom galera, nós temos aqui, se vocês observarem na etiqueta do quadro, né, o quadro que nós mesmos montamos, nós temos motores de 2 CVs. Esse motor de 2 CV, ele trabalhando em uma tensão de 380, ele tem 3,54 de corrente nominal de placa. Mas não necessariamente, é essa a dica que eu quero deixar para vocês, não necessariamente você tem que ajustar o relé térmico para a corrente nominal do motor. Isso aí é mito, não precisa você colocar a corrente nominal do motor no relé térmico. E como é que se faz isso, embaixador? Vou te explicar a partir de agora. Você vai colocar o alicate, né, vamos pegar aqui o motor 3, que é o aerador 3, eu vou fazer essa medição aqui para vocês. Observe que, como eu falei, esse motor tem uma corrente nominal de 3,54. Então eu vou ligar esse motor agora. Observe que o motor que tem uma corrente de 3,54, ele só está dando 2,8, 2,9. Isso aqui chama-se corrente de trabalho, que é a corrente ideal para você ajustar o relé térmico. Então eu vou parar ele agora. Para aí. Perfeito. Eu vi que ele deu 2,8, 2,9. E eu vou aqui no relé térmico correspondente. Vamos lá, vamos ajustar agora o relé térmico da forma correta. Eu vou ajustar, deixar esse relé térmico aqui. Aqui é 2,8. Observe que eu vou deixar ele um pouco acima de 2,8. Não preciso deixar ele ajustado para a corrente nominal de placa. Não há necessidade. Eu vou explicar agora por que na prática, beleza? Ele já está dando 2,8 mais ou menos de corrente de trabalho. Eu deixei aqui um pouco mais, 2,9 ou 3 amperes aqui. Aqui mais ou menos essa faixa aqui está em 2,9. Beleza? Agora eu vou explicar por que eu prefiro ajustar o relé térmico para a corrente de trabalho. Eu vou dar um exemplo bem prático agora. Vem comigo. Se vocês observarem o aerador 3, que é esse em questão que nós estamos testando aqui. Ele está com a corrente de 2,8, 2,7 e 2,8. Se você olhar naquele último, aquele do meio lá, que é o aerador 2. Se você observar, ele está mais baixo. O cliente me falou aqui que essas bases dele de fibra ou EPVC, elas às vezes, há infiltração da água do próprio viveiro e o aerador, ele começa a afundar. Quando ele começa a baixar, ele começa, essas paletas começam a ter mais atrito com a água. Então o motor, ele começa a ficar mais pesado e com isso a corrente tende a subir. É hora em que o operador do viveiro precisa vir aqui, retirar o aerador fora e fazer o que? Procurar o vazamento e sanar esse vazamento. Com isso, ele consegue suspender mais o aerador da forma normal, como foi esse primeiro que eu mostrei para vocês e daí resolve o problema. Então, o que isso tem a ver com a corrente de trabalho do motor? Porque na hora que eu ajusto a corrente de trabalho, não a nominal, eu consigo, de certa forma, alertar o operador que o aerador precisa de manutenção. Então, nesse caso, se esse aerador que a gente acabou de testar aqui, se ele baixar mais um pouco e a corrente vai passar de 3 amperes, embora que ela vá para a nominal, mas aí o meu relé térmico vai atuar, vai acender aqui na porta do painel, indicando que o motor entrou em sobrecarga e o operador já vai ver, só ele olhar para o aerador, ele vai ver que o problema foi que o aerador afundou mais um pouco e com isso aí pesou mais o motor. Com isso, eu ajudo o operador, certo? E também mantenho a vida útil do motor, não deixando ele estar trabalhando na nominal ou até mesmo acima da nominal, sem necessidade. Então, eu prefiro, eu particularmente, prefiro ajustar a corrente do relé térmico para a corrente de trabalho do motor e não para a nominal. Então, eu já peço a você, deixa aqui nos comentários. Embaixador, eu sempre faço isso quando eu estou instalando alguns motores. Ou, não embaixador, eu não sabia dessa dica, aprendi agora aqui na Ingerral, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês só um pouco a diferença, o aerador de lá, como o Ranieri mostrou, ele já abaixou mais um pouco, vocês vão ver aqui que a corrente dele subiu mais um pouco, vem comigo, eu vou te mostrar agora. Aquele lá é o aerador 2, eu vou colocar o alicate aqui, ele já começou a baixar, mas eu vou mostrar aqui que já há uma pequena diferença na corrente aqui. Se vocês observarem, ele já está, tem hora que está dando mais de 3 aqui, ó, 3.3, 3.4, 3.5. Então, isso significa que esse aerador, esse aerador, ele já está um pouco mais pesado que o outro, certo? Então, eu também vou ajustar essa corrente do relé térmico para a corrente de trabalho, que assim, quando ele começar a baixar, já sinaliza aqui que o motor entrou em sobrecarga e o operador vem aqui e faz a recuperação lá do aerador, beleza? Então, são essas dicas aí que eu queria passar para você e pedir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, corrente de trabalho ou corrente nominal? Qual delas você coloca no ajuste da corrente do relé térmico? Deixa aqui nos comentários para mim. Bom, meu amigo eletricista, como vocês podem ver, são essas dicas que a cada dia a gente vai aprendendo uns com os outros, né? E só tem essas dicas quem realmente vive na prática do dia a dia, atendendo o cliente, montando o quadro, quem não vive nesse dia a dia, com essas experiências, não tem como te ensinar esse tipo de situação, beleza? Mas aí, se você quiser aprender mais sobre comandos elétricos da forma prática, da forma mais didática possível, mesmo que você não saiba nada de comandos elétricos, convido você a clicar no quadradinho que vai aparecer logo aqui abaixo e conhecer o nosso curso de comandos elétricos do zero ao avançado, onde você vai se tornar um especialista, um profissional especialista em comandos elétricos, beleza? Na lateral eu vou deixar mais vídeos aí, você continua maratonando conosco e aprendendo com o conteúdo com quem realmente vive o que ensina. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!